Silvana Ramiro, como é que lava a mão sem água? Não lava. Não lava, né? Olha, a pessoa da Rocinha vai enfrentar um problema hoje ou pode enfrentar, né? Porque a CEDAI tem que fazer um trabalho lá e pode faltar água. É, pode faltar água hoje. Atenção, moradores da Rocinha. Vamos conversar com a Ana Paula Santos, que ela tem os detalhes. Rocinha que já vinha tendo problemas aí pontuais de falta d'água, né? Várias comunidades do Rio de Janeiro, né? Como é que vai ser aí, Ana Paula? Bom dia. Olha, bom dia, Silvana e Fachel. Olha, aqui na Rocinha, o trabalho feito pelos técnicos da CEDAI vai durar em média 4 horas. Então começa daqui a pouquinho, às 8 da manhã. Por causa disso, os moradores já foram avisados que pode ter problema, sim, no abastecimento. Mas isso já vinha acontecendo mesmo antes desse trabalho da CEDAI. Por isso, a empresa disse que vai mandar caminhões-pipa para poder fazer o abastecimento para os moradores enquanto esse trabalho está acontecendo. Agora, infelizmente, não é de hoje que esse problema vem se repetindo aqui na comunidade. Inclusive, a gente tem algumas imagens que os moradores mandaram para a gente. Eles abrem as torneiras, tentam ali fazer a medida de prevenção que é a mais eficiente para evitar o contágio pelo coronavírus, que é lavar a mão com água e sabão. Mas sem água, realmente fica complicado. Olha, infelizmente, não é só aqui, nessa comunidade, que esse problema está acontecendo. A gente também recebeu vídeo com reclamações de moradores em Copacabana, na Ladeira dos Tabajaras e também lá em São Gonçalo. Vamos ouvir a reclamação deles. Oi, bom dia. Aqui é Miguel. Eu moro em São Gonçalo, no bairro Salgueiro. E aqui não cai água. Já vai fazer duas semanas e estamos sem água. Meu nome é Vânia Ribeiro, eu sou vice-presidente da Associação de Moradores da Ladeira dos Tabajaras. Então, a gente faz um apelo aqui para que a CEDAI reveja essa situação aqui na coroa, porque os moradores, nesse momento, estão com a bomba quebrada, queimada. Estão se reunindo para tentar fazer uma vaquinha. Ela custa R$ 4.800. Eles estão se reunindo para, mais uma vez, tentar o paliativo. Voltamos a falar ao vivo. Nós temos a resposta da CEDAI sobre os problemas nesses lugares que a gente falou agora nessa entrada ao vivo. Em relação à Rocinha, essa manutenção da elevatória, então, vai prejudicar o abastecimento em 80% da comunidade. Como eu falei, esse serviço vai durar umas 4 horas. E depois disso, a CEDAI disse que em até 24 horas, depois que terminar esse trabalho aqui na elevatória, aí o serviço de água vai ser normalizado. Em relação a São Gonçalo, lá no Salgueiro, eles disseram que vão mandar uma equipe para avaliar a situação. E em relação ao que está acontecendo na Ladeira dos Tabajaras, eles disseram que já fizeram, na última sexta-feira, um abastecimento emergencial com caminhões pipa e que eles vêm constantemente trabalhando ali para poder deixar o abastecimento em dia. Em caso de dúvidas, os moradores também podem ligar para o telefone 0800 282 1195. Eu vou repetir o número, esse é o telefone da CEDAI. É 0800 282 1195. Nesse momento, é muito importante que a água esteja disponível para todos. Fachel e Silvana. Obrigada, então, portanto, uma falta d'água que pode durar 24 horas por causa desse conserto da CEDAI. Obrigado, Ana Paula. Isso, ainda falando de Rocinha, a gente reforça para você que ligou a TV agora. Pode faltar água hoje na Rocinha? Tem conserto para fazer lá, né? Tem conserto da CEDAI, né, Guilherme Peixoto? É isso, o conserto começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Então, tem esse recado importante, gente, porque a CEDAI vai fazer um reparo emergencial na elevatória aqui na Rocinha. A gente tem mostrado, inclusive, moradores nos últimos dias reclamando de falta d'água. Então, a concessionária diz que esse trabalho começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Deve durar 4 horas, ou seja, só termina ao meio-dia. E aí, a concessionária manda avisar aos moradores que o abastecimento deve ser reduzido em até 80% da comunidade. E aí, esse abastecimento só deve ser normalizado em até 24 horas depois do conserto. Ou seja, o abastecimento só deve voltar ao normal amanhã na hora do almoço. Enquanto isso, a CEDAI diz que vai disponibilizar carros pipa para esses moradores. Então, o conserto começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, na estação elevatória aqui da Rocinha. O abastecimento vai ser reduzido e só volta ao normal amanhã. Recado dado, Silvani Pachel. Ah, bom. 24 horas, né? Faz parte do trabalho que a CEDAI está fazendo para tentar recuperar a distribuição de água em alguns lugares, porque continua faltando água. E aí, a CEDAI está fazendo paraiyaçángel, mas. E aí, a CEDAI está fazendo para recuperar a distribuição de água em outros! E aí, a CEDAI está fazendo para recuperar a distribuição de água em alguns lugares.